Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Matos Pereira! Regente! Tan Stewart! Qual regente? Warles Souza! Balizador! Marcelo Souza! Mó! Edvaldo Lima! Coreógrafo! Samuel Rebouças! Estrutor de Linha de Frente! É o trabalho coletivo! Estrutor de Percussão! Rafael Witt! Linha de Frente com 25 componentes e Banda com 55, um total de 80 componentes! Títulos recentes! Campeã Baiana pela Liquibomba em 2010, 2003 e 2023! Campeã Baiana pela Federação Baiana de Confarras em 2015! Campeã na etapa classificatória em Concessão do Jacoípe em 2023! Campeã na etapa classificatória em Ipirabaia 2023! Vice-campeã na etapa classificatória em Parafuso, Bahia 2024! Campeã na etapa classificatória em Campeias, também em 2024! Agradecimentos a Deus por nos permitir estarmos aqui ao prefeito Edvonilson Santos Fudud, a primeira-dama Ilma Bastos, a secretária de Ação Social Ildete Matos, a secretária de Educação Professora Maria Dona Barreto, a diretoria e componentes da FAMIP! Vissagem, gratidão ao Pai, nosso criador, pela existência da FAMIP, que aqui representa com muito orgulho a nossa querida Ipirá, Catuí Região! Receba de braços abertos, FAMIP em julgamento! O Ipirá é da FAMIP,as das FAMIP,as das FAMIP! E a segunda-dama,a que aqui está görünvem o Lyra sobre um potent Orao Pai do FAMIP, a cada-dama,a que aqui está determine de execução da FAMIP, a mais uma certa existência da FAMIP,as da FAMIP! A 이�gem de Araceno do Lis Перcoeurs Aiekrejeção é uma processo de noção polêmica, a는데 bem simples a fazer um meio inteira, O que é isso? 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 O que é isso?